Oi gente, eu sou a Menina de Prata, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem na minha necessaire de maquiagem artística. Pra quem me acompanha no meu Instagram, menina de prata fofa, se ouviu por lá que eu estou treinando maquiagem artística de novo. A minha necessaire, ela é assim, cinza, olha, ela é uma gracinha, é da LJH. A gente abre aqui, tem dois zíper, e a gente abre assim, olha. Ela tem esse espaço pra colocar as coisas com zíper e aqui o espaço maior. Vou começar mostrando aqui o que tem, olha. A gente abre assim, e aqui dentro eu tenho tatuagens falsas, eu tenho pigmento em pó, tá, isso aqui é neon laranja. Tenho glitters, alguns glitters. Tenho glitter preto, dourado, acobreado. Tenho glitter prata, laranja, amarelo. Tenho glitter vermelho e roxo. Tenho mais glitter rosa, verde, azul. Aqui eu também tenho bexigas, mais tatuagens falsas. Tenho cola pra cílios, tá, aqui nesse saquinho, porque elas estão vazando pra não estragar os outros produtos. Tenho mais bexigas e tenho unha postiça, tá, não vou nem tirar pra não bagunçar, olha. São unhas postiça que eu tenho. Essas unhas postiça é pra fazer aqueles dentes de vampiro. Super legal, qualquer dia eu trago pra vocês verem. Dentro dela eu tenho esse mini ventiladorzinho, pra secar a maquiagem mais rápido e tenho um espelho também. E tinha luzinha, mas ela queimou. Eu tenho esponjinhas. Aí eu aqui, ó, tenho pedrinhas, pedrarias pra colar na maquiagem artística. Pó translúcido. Corretivo branco, branco mesmo, gente, tá? É perfeito esse corretivo. Deixa a cor super viva, vale muito a pena vocês comprarem, tá? Esse aqui é da Jasmine, ele é um corretivo facial. Cola. Essa cola aqui é pra tampar a sobrancelha. Tenho lápis pra olho, marrom, lápis bege. Olha, tem até um cílios postiço colado aqui, ó. Perdido. Tenho pincel pra sobrancelha. Rímel corretivo só pra maquiagem artística, tá bom? Não misturo com as outras maquiagens social. Tenho base. Essa base minha é da Max Love. Eu comprei no tom certo, mas o fundo dela é laranja, então não ficou bom pra minha pele. Eu uso pra maquiagem artística. Lixo de unha pra fazer os dentes de vampiro. Pincel pra poder passar as tintas. Tem um curvador de cílios. Outro corretivo, marrom. Mais um pincel. Esse aqui, pincel de rímel branco. Esse pincel aqui, eu não testei ainda. É da Revoada. E tem a coelhinha da Playboy. Tenho um mini hidratante. Vazeína. Esse hidratante é muito bom. Esponjinha, macinha. Pra poder aplicar tinta. Batom. Esses que eu não uso socialmente. Eu uso pra maquiagem artística. Lip Tint. Esse eu também deixo pra maquiagem artística. Mini pincel. E tenho vários outros pincel, só que estão pra lavar, tá? Ele eu vou mostrar em um vídeo separado. Tem mais lápis, tá? Esse aqui é preto. Minhas tintas que eu vou mostrar pra vocês. É da Color Make. Aqui tem o amarela, vermelha, arrom, rosa, preta, roxa, branca, azul, laranja e verde. São essas tintas que eu tenho. Tudo isso que eu tenho aqui nessa necessaire. Tá sendo perfeito essa necessaire. É o básico pra gente treinar. E treinando, aprendendo, aperfeiçoando. Não precisa mais que isso. Já é o suficiente pra gente conseguir fazer várias makes bem legal. Que eu, inclusive, vou trazer aqui no canal pra vocês conferirem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.